Foxtrot vendendo barato pra... Se vocês soubessem a dificuldade que foi pra eu falar esse Fox aí, porque... Ah, isso aí direitinho agora. Não dá certo, eu tinha que ter nascido aqui em São Paulo. Nasci no Rio e dancei. Agora você não vai dançar se tiver o Credicard e comprar aqui na Foxtrot, porque aqui você paga com cheque, dinheiro ou com Credicard sem nenhum acréscimo, com preços que você também não vai acreditar, porque eles vão vender qualidade e preço baixo. Começar aqui. Aqui você pode formar o conjunto, tá? A jardineira com a mini blusa de manguinha trapézio. Mas eu vou vender pra você peça separada, não é isso, Rosana? Isso, é igual. Tá saindo 1.900 cruzeiros, é isso mesmo? Gente, é barato demais. Você faz um conjunto por 3.800 cruzeiros. Tá um conjunto super transado, muito dado isso aqui. Tem várias cores, tem o rosinha, combinando com o branco, tem a jardineirinha rosa. 1.900 qualquer peça dessas aqui. Agora aqui são mini blusas, quanto? Topzinha. 990. Não acredito, 990 cruzeiros. Olha quanta cor tem pra você escolher. Tá vendo? Agora aqui tem camiseta, tá? Com golinha alta, só que é uma camiseta trapézio, super transada pra você usar como uma ciclista. Tá saindo quanto? Essa tá 3.900. 3.900 em várias cores. Tem biquíni aqui também? Tem. Biquínis do Rio de Janeiro por 9.000 cruzeiros. Deixa eu tirar tudo aqui que eu quero te mostrar. Camisetas em malha com estampas por um preço que você não vai acreditar. 2.900. 2.900. Gente, é muito barato. Tem muita estampa, tem outras cores, tá bom? Agora, pouca quantidade em outras cores, hein? Venha correndo porque a promoção vai ficar só até segunda. Você não pode perder que tá bom. Final de semana de 9 até as 6 da tarde na rua Tabapuã. 1.328. Fica aí entre a Mari Pernays e a... E aí, Guateli. E o telefone daqui é 829-7034. Fala você agora. Fox Trote.